Monopoly Ultimate O jeito mais moderno de jogar Monopoly O cartão substitui o dinheiro A máquina calcula e cobra o valor das propriedades e dos aluguéis E registra todas as jogadas Para um jogo mais rápido e eletrizante Monopoly Ultimate O original E para mais emoção, novo Monopoly quebrando a banca É ganhar ou perder tudo em um segundo Basta fazer as apostas, girar a roleta da sorte e tentar falir o banco Monopoly quebrando a banca